Se você tem um sonho, mano, tente Realizar, mantenha fé em Deus e tenha forças Para lutar, seja sempre forte e muito insistente Levante sua cabeça e segue sempre em frente Não pode parar e nem olhar pra trás Foque em seu sonho e dê orgulho para os seus pais Só que tem uma coisa, fique ligado É muita coisa ruim e várias drogas ao seu lado Se for no embalo, truta, aí é só O diabo te abraça e seu sonho vira pó É bem pior e além de estragar tudo Seu sonho aí já era menos um pro mundo Eu tô ligado, a vida é assim Tem um lado bom e também um lado ruim Se for mal pra você também vai ser mal pra mim Só que é assim, desse jeito segue a vida Em frente ao mundão sempre de cabeça erguida Cabeça erguida, cabeça erguida Em frente ao mundão sempre de cabeça erguida Cabeça vontade ao pai, coragem pra lutar Sonho e melhore a sua vida Como seria? Como eu queria? Realizar um sonho e conviver com o dia a dia Sem droga, sem arma, na paz, na harmonia Sem as pilandragem ou quem não queria é Mas eu tô ligado que é, que é difícil Mantendo a fé em Deus, nada é impossível irmão Com a fé no coração, não desacredita não Vai, vai até o final que Deus é salvação Ladrão, muitos tem medo do sonho que escolhe Não quer seguir em frente por vergonha de ser pobre Mas não é por causa disso que vai nos impedir A gente de seguir, de poder continuar De lutar por nossos sonhos e poder realizar Mas eu não vou parar, vou batalhar, seguir a trilha A trilha da correira pra onde ia ser alguém na vida Vida bandida, suicida, do crime, das drogas É uma churrada de maldade que chega e leva tudo embora Que apavora como a gente vem trazendo muito medo Que era pra ser um sonho agora se torna um pesadelo É desde cedo que você tem que tá ligado Pra sempre fazer o bem e nunca fazer errado Pra sempre respeitar, pra poder ser respeitado Isso aí já vale, isso aí já basta Mostra que lutou e venceu essa batalha Mostra que honrou e defendeu seu patrimônio Que é um guerreiro e um grande ser humano E alcançou e conseguiu o que queria Realizar seu sonho e dar orgulho pra família Periferia sem o crime Esse é o sonho, essa é a vontade Que a periferia é bem longe das maldades Coragem pra lutar, eu desejo pro universo Através do rap o mundo eu mostro com meus versos Espero que o rap mostre pra rapaziada Que a vida que vivemos não é um conto de fadas Que não é só esperar e querer tudo na mão Você tem que batalhar, ser gladiador desse mundão Morou ladrão, e desse jeito segue a vida De frente o mundão sempre de cabeça erguida Cabeça erguida Cabeça erguida Sua vontade ao pai, coragem pra lutar Enfrentar os meus sonhos, poder realizar Que se tornou guerreiro e um grande filho de Deus Mano eu espero que seu sonho se torne real Que aproveite a vida e considere isso até o final Espero que seu sonho sirva de exemplo Pra muita gente que ainda estão no começo Tentando construir sua vida e uma família Estão tipo loucos sem parar na correria Atrás de seu sonho pra tornar realidade Pra conviver de boa, bem longe das maldades Felicidade, é isso que eu desejo Pros loucos da correira que convive aí nos guetos Falou parceiro, valeu pela atenção Não abandone o sonho e tenha Deus no coração É só assim irmão Que você consegue Tenha muita fé em Cristo Que seu sonho prevalece Falou rapaziada estou aqui só de passagem Mas antes de acabar falou irmão Deixo mensagem Mas antes de acabar falou irmão Deixo mensagem Se você tem um sonho mano Nunca desista Sempre persista O torne realidade E tenha uma ótima vida Não abandone Sempre corra atrás Com seu sonho realizado ladrão Dê orgulho para os seus pais Dê motivos para rire Chorarem de alegria Mostre Que vive gente de verdade Com garra na periferia Com competência Vontade Caráter Acima de tudo coragem De lutar De batalhar Seguir a trilha E sempre enfrentar um mundão de cabeça erguida Valeu periferia Valeu malandragem Aqui é central rap Passando uma mensagem Uma mensagem positiva Uma mensagem do bem Uma mensagem poética Que não faz mal a ninguém Só faz refém Refém do rap mano Refém da rila É periferia Desse jeito Segue a vida Enfrente um mundão Sempre de cabeça erguida Sempre de cabeça erguida Preço vontade ao pai Coragem pra lutar Enfrentar os meus sonhos Poder realizar Que se tornou um guerreiro E um grande Filho de Deus E um grande Filho de Deus Filho de Deus Filho de Deus Agradecimentos. 3 Não cuta de cabeça erguida A partir de cabeça erguida A partir de cabeça erguida